Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Bem-vindos ao canal Clique Ofertas. Mais um ano chegando ao fim, mas as ofertinhas não param aqui no canal. Então já vai deixando seu like e se inscreva no canal para não perder nenhuma das melhores ofertas aqui no canal. E no vídeo de hoje vamos trazer as melhores ofertas no site Magazine Luiza. E lembrando que todos os produtos citados aqui, os links estarão na descrição desse vídeo. Agora me fala aí de qual cidade você está assistindo o nosso vídeo e qual produtinho que você está precisando para a sua casa. E venha fazer parte do nosso grupo do Telegram para receber as melhores ofertas em primeira mão. Sem mais enrolação, vem conferir as ofertas no site Magazine Luiza. Forno elétrico Filco, 46 litros de R$ 499,00 por R$ 359,91 ou R$ 399,90 em 4x de R$ 99,98 sem juros. Guarda-roupa Rebouças Moval com espelho na cor branco de R$ 849,90 por R$ 699,90 ou em até 5x de R$ 139,98 sem juros. iPhone XR da Apple 64GB de R$ 64,00 da Apple 64GB de Armazenamento na cor preto, tela de 6.1 polegadas, câmera de 12 megapixels, sistema iOS de R$ 4999,00 por R$ 3626,07 ou R$ 3899,00 em 10x de R$ 389,90 sem juros. Sofá 3 lugares, retrato, lookback, suede, preto 1,80 m, móvel de R$ 899,99 por R$ 586,99 ou em até 12x de R$ 48,92 sem juros. Rack para TV até 60 polegadas, uma porta, seu Orion por R$ 379,91 ou R$ 399,90 em até 7x de R$ 57,13 sem juros. Lembrando que aqui você pode deixar a sua sugestão de produto para os próximos vídeos. Fogão 5 bocas, console, acendimento automático de R$ 1.499,00 por R$ 1.313,10 ou R$ 1.459,00 em 10x de R$ 145,90 sem juros. Geladeira Refrigerador Electrolux Frost Free Duplex 371 litros na cor branca de R$ 3.919,90 por R$ 2.299,00 ou em até 10x de R$ 229,90 sem juros. Cama Box Casal Box 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 Android 9.0, processador quadricor, câmera 8 megapixels por 818,10 ou 909 em até 10x90,90 sem juros. Sanduicheira Grill Filco Press Inox, 1.200 watts de potência antiaderente de R$ 199,90 por R$ 170,91 ou R$ 179,90 em R$ 3,59,97 sem juros. Conjunto Sala de Jantar Mesa 4 Cadeiras Luiz Expresso Móveis Animale na cor Chocolate Off-Suite Café de R$ 1.530,14 por R$ 1.132,96 ou em até 12x de R$ 94,41 sem juros. Tanquinho semiautomático Colomac 10kg de R$ 649,90 por R$ 449,91 ou R$ 499,90 em até 5x de R$ 99,98 sem juros. Máquina de costura Singer Facilita Pro Portátil de R$ 1.959,90 por R$ 1.291,91 ou R$ 1.359,90 em 12x de R$ 113,33 sem juros. Smart TV LED 32 polegadas TCL com Android Wi-Fi HDR com Inteligência Artificial, duas entradas de HDMI e portas USB de R$ 1.299,00 por R$ 1.196,05 ou R$ 1.259,00 em até 10x de R$ 125,90 sem juros. Armário para lavadeira Multiuso com uma porta Bergano na cor branca da RV Móveis de R$ 399,00 por R$ 249,00 ou em até 8x de R$ 31,13 sem juros. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para você estar recebendo atualizações de ofertas e promoções exclusivas para você. Máquina de lavar Brastemp 9kg com Ciclo Tiramanchas e Enxágue Duplo de R$ 1.649,00 por R$ 1.349,10 ou R$ 1.499,00 em até 12x de R$ 124,92 sem juros. Aspirador de pó e água Electrolux 1.200 W de potência Aqua Power de R$ 299,90 por R$ 249,90 ou em até 5x de R$ 49,98 sem juros. Mesa de centro para sala de estar MDF na cor preta da Dalla Costa por R$ 208,00 ou em até 6x de R$ 34,67 sem juros. Panela de pressão elétrica Fio 4 litros controle de temperatura por R$ 284,05 ou R$ 299,00 em até 6x de R$ 49,83 sem juros. Conjunto de panelas Elegant 8 peças na cor rosa Dona Chefa de R$ 219,90 por R$ 169,90 ou em até 3x de R$ 56,63 sem juros. Bicodificador Fio Inox Filter 4 velocidades com filtro 800 W de potência de R$ 259,90 por R$ 179,90 ou em até 3x de R$ 59,97 sem juros. Ventilador de mesa Fio Turbo 40 centímetros 3 velocidades de R$ 229,00 por R$ 194,90 ou em até 6x de R$ 32,48 sem juros. Forno micro-ondas Consul 20 litros de R$ 599,00 por R$ 503,91 ou R$ 559,90 em até 6x de R$ 93,32 sem juros. Fritadeira elétrica sem óleo Eiffel New Smart na cor preta 12,4 litros com timing de R$ 289,90 por R$ 249,90 ou em até 5x de R$ 49,98 sem juros. Escrivaninha 2 gavetas Notável Office na cor branco de R$ 299,00 por R$ 229,00 ou em até 7x de R$ 32,71 sem juros. Conjunto de facas Inox 4 peças Premium Tramontina de R$ 108,05 por R$ 98,78 ou R$ 102,90 em até 3x de R$ 34,30 sem juros. Cozinha completa Poliman Móveis Laura com balcão 8 portas e 2 gavetas de R$ 674,99 por R$ 446,49 ou R$ 469,99 em até 8x de R$ 58,75 sem juros. Kit secador e chapinha mundial de R$ 299,90 por R$ 218,41 ou R$ 229,90 em até 4x de R$ 57,48 sem juros. Churrasqueira Churrasqueira a carvão morto Arizona desmontável com grelha e 3 espetos de R$ 335,90 por R$ 132,91 ou R$ 139,90 em até 4x de R$ 34,98 sem juros. Ferro de passar roupa a vapor e a seco Arno na cor verde de R$ 199,99 por R$ 109,90 ou em até 2x de R$ 54,95 sem juros. Essas foram as ofertas que encontrei no site Magazine Luiza e não se esqueça ofertas válidas por tempo limitado. E também você pode conferir mais ofertas acessando a nossa loja no primeiro link da descrição. Lembrando que os preços podem variar de acordo com a data que você está assistindo o vídeo. Não deixe de ver os últimos vídeos do canal com mais ofertas e achagem em diversas lojas e produtos diferentes. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para não perder nenhuma das melhores ofertas exclusivas para você. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe essas ofertas com amigos e parentes. Comenta aí embaixo quais as ofertas e sugestões de produtos que vocês querem ver aqui no canal. Clique em ofertas que vamos pesquisar as melhores ofertas com descontos para você. E relembrando, link das ofertas citadas neste vídeo estão na descrição. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.